Nós vamos falar agora de um assunto que gera muita dor de cabeça para algumas pessoas. Plano de saúde. É o caso da dona Rita, que mesmo com as mensalidades em dia, quando ela precisou, não foi atendida. E o pior, há três meses, ela tenta a liberação de um cateterismo. Quem vai contar essa história pra gente é o repórter Neto Motta e você acompanha aqui no Fenômeno. Vamos ver. A dona Rita tem 60 anos e segura o boleto do plano de saúde que ela paga desde o ano de 2018. O valor, R$ 754,59. Depois de três anos pagando o plano, pela primeira vez ela precisou fazer um cateterismo cardíaco. Mas há três meses ela já vem tentando conseguir, por meio do convênio, e nada. Ainda sem ter o problema da mãe resolvido, o Wilson acionou o PROCON e registrou uma reclamação no site da Agência Nacional de Saúde. Mas, mesmo assim, o exame segue sem previsão. Esse advogado explica quais os cuidados que as pessoas devem ter na hora de assinar o contrato do plano de saúde. A primeira coisa que a gente precisa destacar aqui é que essa relação entre a operadora e consumidor, ela precisa ser extremamente transparente. Então, ou seja, a operadora tem o dever de municiar o consumidor de todas as informações necessárias em relação àquela contratação. Então, precisa dizer qual é o plano que ele está contratando, qual é o tipo de plano, se é individual, se é familiar, se é coletivo por adesão, se é empresarial. Enfim, qual é o plano que ele está sendo inserido naquele caso concreto. Quais são as coberturas que essa pessoa irá receber naquela contratação. Quais as instituições hospitalares estão envolvidas juntamente com essa operadora que prestarão serviço a esse beneficiário. Enfim, todas as informações necessárias precisam ser repassadas de maneira muito clara e cristalina para o consumidor. Ficar de olho na cobertura do plano de saúde ainda continua sendo fundamental. Se ele não tem a condição, de repente, de entender o que está ali, ele peça esclarecimentos à pessoa que está fazendo essa venda ou então peça ajuda a um terceiro para que o oriente ali do lugar que está contido ali naquele contrato. E a terceira coisa que é muito importante que as pessoas passem a ter o hábito é de acessar o site da Agência Nacional de Saúde Suplementar, da ANS, que é a agência que regula todas essas operadoras. E se ele não quiser entrar no site, existe um 0800, onde ele pode acessar o site, tem lá o número de 0800. Ele entra em contato com a Agência Nacional e pergunta se há algum tipo de restrição em relação a esse plano que ele quer contratar, se esse plano já sofreu algum tipo de penalidade, como a suspensão, por exemplo, da comercialização por parte da agência. Enfim, se cercar das informações necessárias antes de assinar o contrato propriamente dito. Enquanto aguarda a resposta do exame, a dona Rita e os familiares fazem as contas, porque apesar de caro, o plano de saúde ainda é fundamental para a casa deles. Exatamente isso, responsabilidade total, inclusive, da operadora, tá? Porque isso é terrível, gente. Olha, o plano de saúde você paga, e é caríssimo hoje, praticamente poucas pessoas têm condições de se manter num plano de saúde, porque os valores são altíssimos. E quando você precisa, você ainda ter toda essa dificuldade para ter direito aí, para você fazer os seus procedimentos e sobreviver, é terrível. Cada hora que passa isso, se coloca em risco a vida da dona Rita. Vamos torcer que a justiça dê celeridade a isso e se resolva da melhor forma possível, respeitando o consumidor. Então, vamos... Vamos lá...